Oi Nicole, boa tarde a você, boa tarde a família DFLR. Nicole, esse crime aconteceu na tarde dessa quarta-feira em Aparecida de Goiânia. Câmeras de segurança registraram o momento que essa vítima foi executada. Danilo de Castro, 33 anos, estava conversando com um amigo, estava no interior de uma caminhonete. Quando ele sai do veículo, inclusive estava carregando, segurando ali um capacete e logo em seguida chega um veículo branco. Três pessoas encapuzadas descem e começam a atirar. Foram vários disparos, a vítima ainda tentou correr, mas não conseguiu se livrar da ação desses assassinos. Ele ficou caída no pátio do posto de combustíveis. A polícia começou a investigação, policiais militares da Rotam receberam algumas informações sobre o carro utilizado nesse crime. E durante o patrulhamento pela Vila Telebrasília, lá em Aparecida de Goiânia, o veículo foi localizado e o condutor foi preso. William Pereira foi levado à delegacia, autuado em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola 9mm e algumas munições .40. O trabalho da polícia agora é com a intenção de localizar os outros envolvidos, pelo menos mais três e saber a motivação, o porquê esse instrutor de tiros foi executado na tarde desta quarta-feira.